Olá pessoal do canal Prosperidade Digital, neste vídeo eu irei dar a você uma super dica para você ter o seu cartão de crédito internacional porque para você ter um cartão você precisa comprovar a renda e muitas pessoas não tem condição, eu já passei por isso então o cartão pré-pago super é uma grande mão na roda Bom, a primeira coisa que você deve saber é que ele tem uma tarifa de R$4,90 por mês que eu achei bem justo essa tarifa pelos benefícios que ele te dá, você pode usar ele para fazer compra em lojas, mas o foco mesmo é o cartão virtual dele então é só você vir aqui acessar o site contasuper.com.br e no canto superior direito você vai vir aqui em abrir conta vai abrir um formulário, você coloca os seus dados, pode colocar sem medo, eu coloquei aqui, não tive problema nenhum, meu amigo também fez não teve, e você vai vir aqui em próximo passo, super simples, eu já estou logado aqui na minha conta, essa é a primeira tela que você vai ver onde vai ser mostrado o saldo que você tem na sua conta principal e no cartão virtual, que eu estou com R$35,00 para ser ativado os seus cartões, você precisa carregar a sua conta, só você vir aqui e clicar em carregar conta e você tem três opções para carregar, via boleto, que é o que eu uso, via transferência, você tem Banco do Brasil, HSBC, Itaú e Santander eu gosto de sempre te pagar no Santander porque é mais rápido, o valor mínimo é R$20,00, mas eu sugiro que você ponha R$35,00 ou R$40,00 porque se você for vincular com o Paypal, o Paypal para autentificar o seu cartão, lá na sua conta do Paypal ele vai debitar um valor e vai te perguntar qual o valor que ele te cobrou, entendeu? então coloca aí uns R$40,00, mas é super simples, aí eles vão mandar para a sua casa o cartão físico que eu vou mostrar a seguir e vão liberar o seu cartão virtual, aí o seu cartão virtual você precisa recarregar, ele não está vinculado diretamente à sua conta por uma questão de segurança do cartão super, então você precisa recarregar, isso é bacana, até para ajudar a prevenir roubo, alguma coisa assim que você coloca ali o valor que você quer usar, mesmo se a pessoa tiver o número do seu cartão, ela não vai poder gastar mais do que está aqui agora sua conta principal, ela está vinculada diretamente ao saldo da sua conta principal então é isso aí pessoal, um baita cartão aí, que vai te ajudar muito a você fazer suas compras aí se você quiser fazer campanha no Facebook, no Youtube, esse cartão aqui é uma mão na roda principalmente para você que não tem, não pode comprovar a renda se você quiser ajudar, compartilhe esse vídeo, dê like, tá, e comente abaixo, ok, espero que eu tenha te ajudado é isso aí meu amigo, fui então pessoal, aqui está o cartão que chegou pelos correios da conta super, muito bonito, eu adorei esse cartão físico você pode usar em loja, claro você tem que comprar à vista mas já é uma grande mão na roda aí, para muita gente que não tem condição de ter um cartão de crédito, ok então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, faça o seu cadastro lá da conta super, tá, que vai chegar na tua casa aí o cartão físico e use bastante o cartão virtual, você pode usar ele para, para tudo, tá, é, para fazer campanha no Facebook, para usar no Mercado Livre para o que você quiser, tá, sendo que você tem que ter saldo para poder utilizar, ok então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo o que você tem que ter saldo o que você tem que ter saldo o que você tem que ter saldo